Essa Missing Lightning Oni Samurai Katana, pessoal, tem 2024 de estoque, tá? Está previsto pra tá saindo 5 horas da tarde do horário de Brasília, tá? Então tá previsto pra hoje, né? Dia 11 de abril, 5 horas da tarde do horário de Brasília, ok? Aqui em 2024 de estoque. Como que faz pra tá pegando ela, gente? Basicamente, tem aqui alguns passos, ó. Vai ser aqui, gente, vocês precisam tá nesse grupo aqui, certo? Então o primeiro passo, esteja nesse grupo dele, né? Do Blacks do GC Story. E as missões precisam ser completadas aqui nesse mapa, Blackshire, tá? Como que funciona, galera? Vocês precisam ter aqui, ó, todos esses emblemas. E eu vou estar mostrando pra vocês como que pega cada um deles, beleza? Então bora lá. Quando vocês entrarem no jogo, ó, simplesmente na hora que vocês entrarem, já ganha aqui dois emblemas, tá, pessoal? Que aqui é o do membro, né? E de estar entrando no mapa. Então olha só, nós ganhamos aqui, ó, You Visited, tá? E ganhamos aqui também Member. Então tá bom, são esses daqui, por enquanto, que nós ganhamos só de entrar no mapa. Aí, galera, segundo emblema, você não tá vindo aqui, ó, no chat e vai estar colocando aqui, ó, Digital Nightmare. Desse jeito assim, ó, e envia no chat. Pronto, ó, ganhamos aqui um outro emblema, que é o Content For You. Então digitando lá no mapa, nós ganhamos, galera, esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Content For You, tá? Então foi isso daqui que nós pegamos, pessoal, ainda digitando lá no chat, Digital Nightmare. Feito isso, pessoal, o outro vai estar vindo pra cá, ó, tem essa escada, ok? Vai estar vindo aqui. Só que a escada, gente, ela desaparece. Então tem que ser muito rápido aqui, né? Senão o pessoal derruba vocês, beleza? E vai estar subindo tudo aqui, ó. Sobe, sobe, sobe. Vem aqui. Aí, galera, vamos estar fazendo aqui esse parkourzinho. Vem aqui, ó. E faz esse parkour, vem pra cá, ó, pra esquerda. Ok. Vindo com cuidado, que aqui também tudo desaparece, beleza? Então vai estar vindo aqui, ó. Pronto, chegamos aqui. Agora vem aqui no cantinho, ó, e faz essa aqui, ó. Essa manobra aqui, tá? E aí você não está desviando. Aqui, GG. Olha só. E aqui, gente, temos, né, essa personagem aqui, ó. Green Black, vai estar vindo aqui nela. E ganhamos aqui um outro emblema lá do direito aqui, ó. You Match Hair, tá? Então, ó, aqui, gente, nós ganhamos agora esse um aqui, ó. You Match Hair. Então, por enquanto, nós pegamos o You Visit, né? You Match Hair. Aqui pegamos Content For You e o Member. Agora eu vou estar ensinando vocês como pegar aqui o The Cult. Vem aqui, pessoal. Olha só. Vai estar voltando. Vem aqui, ó, faz as manobrinhas aqui pra estar voltando, tá? Vem aqui, ó. Vai lá. Vem aqui e vai estar aqui. Se quiser pode vir correndo, ó. Cuidado que está vindo outra pessoa ali, né? Aí pula aqui, galera, e vai estar vindo pra outro lá. Ai! Meu Deus, cuidado que some. E se outra pessoa pisar ali também some. Então, assim, se você conseguir entrar em servidor vazio, é melhor, beleza? Vai estar fazendo aqui, ó. Vamos estar pulando. Ó. Vem aqui e vai subindo, pessoal, ó. E aqui estamos chegando ao destino, ó. Que está aqui, ó. Que é o do Cult, ó. Pegamos aqui, ficou no meio. Pegamos o embleminha aqui, ó. De Cult. E é, olha só, esse daqui, tá? E aí, gente, pra estar pegando esse outro aqui, né? Que é os três pontos de interrogação. Vamos lá. Vai estar pulando, ó. Pode saltar aqui, ó. Aqui. Ok. Aí, pessoal, vai estar indo em direção aqui à montanha-russa. Beleza? Então, anda pra cá, ó. Bem bonitinho. Se você quiser, pode abrir aqui o chat e clicar aqui, ó. Deixar assim, ó. Que ele vai andando sozinho. Ó, pessoal, chegamos aqui, né? Na montanha-russa. Vai estar passando por ela e vai lá pra ponta, ó. Então, continua correndo aqui, tá? Ó. Tá chegando aqui, ó. Pode ver que começou a estar piscando aqui pra mim, ó. Ela vai aparecer já, já. Então, assim, só vai. Pega essa reta aqui e vai, galera. Porque aí, você não tá achando aqui o que vocês precisam, ó. Aqui coloca não, né? Se você quiser ou sim, também vocês sabem. Pode ver que aqui tá tomando forma, né? Uma outra aqui é roda gigante. Já falei montanha-russa, é roda gigante, gente. Olha só. Aqui. Né? Tamo chegando aqui nessa roda gigante. Que é gigante mesmo, bem grande. E aí, pessoal, olha só aqui, ó. Tomando forma, né? Tá tudo bem visível aí. Olha só. Tamo chegando. Podia ter um negocinho de correr um pouquinho mais rápido, mas é sobre isso. Ó, aqui. É bem facinho, gente. É bem facinho mesmo estar pegando todos os emblemas aqui. Chegamos aqui, né? Na roda gigante. E aí, pessoal, vai estar subindo aqui essas escadas, ó. Sobe aqui. Ó. Subimos aqui. E pronto. Pegamos aqui, gente, que seria, né? Esse... Seria o misterioso aqui, os três pontos de interrogação. Aí, galera, vem aqui, ó. Vem aqui reiniciar. Reinicia. Tá? E vem estar voltando aqui no início, ó. Vai estar subindo de novo aqui essa escada. Vem aqui. Vocês podem... Não precisa ser nessa ordem, tá, pessoal? Espera aqui, ó. A escada se regenerar. Ó. Ai, meu Deus do céu. Ó, pessoal. Espera aqui a escada se regenerar. E aí, vai subindo, tá? Então, sobe tudo aqui, ó. Agora, eu vou estar ensinando vocês aí a pegar o To The Top. Ó, vem pra cá. Aqui, gente. Chegou aqui, ó. Vem aqui nessa beirinha. Ó, aqui, ó. Bem na pontinha. E pula em cima do chapéu dele, ó. Vem aqui. Aqui tem um teleporte. Aperta E. Aqui, ó. Pronto. Chegamos aqui. E pegamos o To The Top. Então, pegamos aí todos os emblemas, gente, aqui, né? Sem ser o 30 minutos. Olha só. Nós pegamos aqui, né? E o Visit, só de entrar. O The Top agora, né? Que chegamos lá no topo do chapéu. E o Match Hair, quando a gente achou a personagem lá. Aqui, os três pontos de interrogação, quando nós fomos lá na roda gigante. Esse daqui, pessoal, 30 minutos. Então, vocês têm que estar ficando por 30 minutos no jogo, tá? Pra estar pegando isso daqui. Então, ficou 30 minutos no jogo. GG vai estar pegando esse emblema aqui de 30 minutos, tá? O The Cult, quando nós fomos lá, né? Naquela... Onde estava aquela rodinha lá. Content For You, pessoal. Foi lá, né? Digital Nightmare no chat. E aqui, o membro é só de ser aí membro lá do grupo, tá? Então, pessoal, agora é só esperar os 30 minutos, né? Pra estar pegando esse embleminha aqui de ficar 30 minutos. Fez isso, galera. O que vai estar acontecendo? Olha só. Aqui, ó. Ele mandou ontem pra gente esse código. Pink Katana, tá? Com mil usos aqui. Só que ele desativou. Vocês precisam ter todos esses emblemas aqui. Pra estar conseguindo, gente, pegar aqui, ó. É... Código no Flex GC Codes, tá? Então, assim, quando você pegar todos os emblemas. Ter todos, assim, ah, eu não sei qual que eu tenho, tia. É... Eu tenho alguns já. Porque, assim, alguns vocês já pegaram de outro item que já saiu. Então, você não tem que verificar se você já tem ou não determinado aqui emblema. Como que vocês fazem isso? Vai clicar aqui, ó. Vem aqui embaixo, né? Vem aqui, ó. Em sobre, vem em emblemas, gente. Ou conquistas. E vai verificar, né? Se você já tem, galera. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó. Você possui esse item, né? No caso aqui do 30 minutos. Na minha conta oficial, eu tenho aqui, tá? Porque eu já fiquei aqui. Então, se você tem tudo aí, gente. Vê se aqui tá tudo bem bonitinho, assim. Se tem tudo. O que vai fazer? 5 horas da tarde do horário de Brasília. Eu não sei se ele vai estar mandando outro código. Ou se esse daqui ainda vai funcionar. Fiquem atentos aqui ao Twitter dele. E também, né? Ao Discord, tá? Que ele vai estar mandando aqui os códigos pra vocês. Mas, pra isso, vocês precisam ter feito aqui, né? Essas missões dos emblemas nesse jogo. Senão, não vai funcionar. Então, o que que vai fazer? As 5 horas da tarde do horário de Brasília. Vai vir aqui no Flex do GST Codes. Vai estar vindo aqui, pessoal. Vem aqui em Readinha Code. Vai estar colocando o código do jeito que ele mandar. Letra maiúscula, maiúscula, minúscula, minúscula. Não sei se esse daqui vai estar funcionando ou não. Porque aqui, ó. Vou dar Readinha pra vocês verem. Tá falando aqui que foi desabilitado pelo criador. Então, ele não tá funcionando agora esse código. Então, pode ser que 5 horas da tarde passe a estar funcionando. Ou ele vai estar mandando outro. Então, né? Primeiro de tudo, peguem aqui esses emblemas. Façam aí a missãozinha bem bonitinho. É pra vocês terem aí todos esses emblemas. Se não, quando der horário e soltar os códigos, né? Não sei se esse daqui também vai estar valendo. Vocês não vão estar conseguindo estar pegando. Porque precisa ter esses emblemas pra estar resgatando. Resgatou o código aqui. A Prompt vai descer. E vai estar pegando o item totalmente grátis. Com 2024 de estoque, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aqui, ó. Em UGC Anunciments. Aqui no Discord deles, tá? Vou estar deixando pra vocês aqui o link do Discord dele na descrição do vídeo. E também, galera, fiquem atentos aqui ao Twitter, tá? Então, não sei se ele mandou aqui também o código no Twitter. Deixa eu ver aqui, ó. Porque era pra ter saído ontem, mas ele saiu hoje, tá? Então, acho que ele não mandou, pessoal. Mas fiquem atentos aí às redes sociais do criador. Vou estar deixando pra vocês todos na descrição do vídeo, beleza? Então, 5 horas da tarde do horário de Brasília. Mas façam a missão antes, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima.